. O Vasco está um pouquinho na frente, não é nem meio barco a diferença. O Vasco vai um pouquinho na frente. A briga está bonita ali no final da prova, faltando um pouco os netos no final da prova. Faz a mesma coisa, o Vasco está fazendo o Vasco. Bota fogo em segundo, vai cruzar Vasco, o tagão em primeiro. Bota fogo em segundo. Jameu, meu terceiro. Jameu, meu terceiro. Jameu, meu terceiro. Jameu, meu terceiro. Dois minutos, para o início da prova. Vai dar uma segurada. Jameu, meu terceiro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.